Oi gente, no Tubarão Atacadão de Bangu pra gravar pra vocês achados de Natal e outros, tá bom? Pra não ficar muito maçante só mostrando coisas de Natal, vou dar uma misturada, se você for novo já se inscreve no canal, deixa um joinha e me siga no Instagram que é arroba lá escadena E agora vamos para o vídeo, antes de ir pra parte lá que tem os itens de Natal, preciso mostrar pra vocês essa linha nova Nesse vídeo eu vou mostrar os itens de Natal e novidades que chegaram, vamos deixar assim que fica melhor Olha essa linha que coisa fofa, olha essa tigela, tem pratinho de sobremesa que tá R$5,95 o fundo também, ó o fundinho Essas tigelinhas aqui estão por R$7,95, eu estou apaixonada Tem também o pratinho raso por R$5,95, voltando aqui pra cima, ó, olha isso, R$12,95 Uma coisa também que eu amei, que não é da mesma linha, olha, bandejinha branquinha por R$22,95 E essas daqui também, é novidade aqui na unidade do Bangu, né, de Bangu Gente, tá lindo essa linha de melamina que é preto e cinza, começando pela parte preta, ó, tem os pratinhos R$4,95 cada um, isso aqui é ótimo pra servir salgadinho, petisco, R$7,95 cada um Tem o menorzinho por R$5,95 A bandejinha já mostrei pra vocês, a branca tá por R$22,95 Tem tigelas, ó, R$11,95 a tigelinha, a menor R$7,95, agora aqui no cinza Olha essa bandejinha, que fofura, R$11,95, gente, eu amo essa cor Olha, R$17,95, tem balde aqui também por R$19,95 E uma coisa que tá lindíssima é esse recamié, eu acho que é assim que se fala, né, um baú Olha esse verde que lindo Tem dele também com estampas e tá R$99,95 Chegando na parte que a gente ama, na parte que a gente quer Olha, aqui é a parte de itens para o Natal Olha isso aqui Gente, R$17,95 cada almofada de Natal As árvores estão nesse preço assim, ó Essa daqui, ó, já vem com esse pisca-pisca embutido, tá vendo? R$279,95 Essa daqui, ó, é de R$1,20 por R$29,95 Ó, tem essa aqui também, é mais cheinha por R$29,95 As pequitinhas, R$11,95 Essas daqui, R$14,95 E o preço é o mesmo, é só mudar a cor, tá bom? Aí de R$1,20 já mostrei pra vocês Que é R$29,95 Isso aqui é mais cheinha, provavelmente, tá vendo? Com R$120,00 Negócio desse R$34,95 Ó, vamos andar aqui Olha essas arvorezinhas Pra gente colocar na cabeceira R$29,95 Ó como é que ela fica, ó Piscando aqui Pisca-pisca tem a parte de R$9,95 Que é esse mais básico, tá vendo? Esse aqui, ó 100 micro-lampadas 8 funções De 4,5 metros Esse aqui já é de 9 metros, ó 100 LEDs Aí tá R$12,95 Esse daqui Essas arvorezinhas aqui R$29,95 cada uma, ó Caramba, que coisa linda esse jogo americano Tem dourado Tem no cobre Olha o cobre Tem no rosê E tem no vermelho Gente, tá lindo Deixa eu mostrar o vermelho pra vocês Olha isso R$11,75 cada um Temos toalha de mesa De R$1,40 por R$2,50 Que tá saindo R$59,95 E de R$1,50 por R$2,50 Que é essa daqui, ó R$79,95 Tem a pequenininha Que é R$75,75 Que tá R$14,95 Aqui tem muita opção de caneca Que vale também pra gente dar de presente, ó Um presente simples Mas, ó Baratinho Tá vendo? Dá pra dar pra todo mundo R$9,95 cada um Tem essa caneca que eu amei Já quero Vamos ver essas coisas R$11,95 cada uma dessas Aqui tem muitos itens de melamina Principalmente Vou mostrar pra vocês algumas coisas Olha, tigelinha Esse modelinho por R$6,95 Aí temos esse daqui por R$9,95 Ele só tem esse trabalho interno por fora liso Tem esse... Essa bandejinha aqui, ó R$9,95 a bandejinha E essa aqui R$12,95 Isso aqui é ótimo pra botar, ó Panetone Quadradinho, prato, ó R$8,95 Olha que gracinha E tem o redondinho aqui De sobremesa por R$6,95 Na mesma estampa O maior, ó R$12,95 E o redondo R$9,95 Tem esse joguinho americano aqui Que tá saindo a R$14,95 Tem bastante opção de paninho de prato aqui Que eu vou levar alguns pra mim, ó Esses daqui Ó Tá R$9,95 Mas eu gosto desses São mais enfeitadinhos Que tá R$6,95 Olha essa toalha aqui De lavabo Escrito Feliz Natal R$4,95 Gente, muito barato Tem muito enfeitezinho aqui, ó Bota R$29,95 essa daqui Tem a pequenininha também por R$29,95 Mas eu achei muito pequena Tem a maior aqui, ó Por R$34,95 Tá valendo mais a pena Arco com bonequinho Ai, gente R$9,97 E tem bastante opção de gorro, ó Tem a parte de R$1,75 Já vou levar Porque eu não tenho Vou levar pra família R$1,75 cada um Festão Tem vários aqui, ó Tem de R$8,95 Que são esses daqui Eu já tô pegando mais coisas, gente, ó Tem assim R$6,95 Tem nessas cores aqui Esse daqui, ó Ele é mais fininho Tá R$4,95 cada um E esses daqui todos São R$6,95 cada um Amei esse sino Olha isso Amei, ó R$19,95 Que lindo Eu amei muito Esse enfeite decorativo Principalmente pelo preço R$14,95 cada um Olha isso É de madeirinha É um MDF Outra coisa que eu adorei Foi esse enfeite de Natal Pra colocar na porta Olha É tipo um papel, gente Tá R$14,95 Mas aqui tem outras opções também Ó Esse aqui R$60 Esses daqui, ó R$14,95 Varia o preço Olha esse, ó R$11,95 Muito enfeite lindo Ó Esse aqui R$29,95 Esse tem um calendáriozinho Aqui que a gente vai virando Ó Tá R$24,95 Virando aqui Tem esses daqui Luminosos Preço varia Ó Tá vendo De R$29,95 A R$34,95 Isso aqui eu preciso levar Pra botar controle Da sala Olha R$34,95 Cada um Aqui a parte de bolas Eu estava escolhendo as minhas Desse ano Eu ia montar a árvore nessa cor Mas já desisti Porque tá muito próximo do dourado Decidi montar uma árvore toda na vermelha Mas usando Essa bola que eu achei maravilhosa Demais, ó Só ela assim lisa Nada daquelas dali com brilho Tô enjoada Peguei dessa lisa E peguei desse aqui Que eu tô apaixonada Essa aqui tá R$19,95 Essa aqui tá sem preço Mas acredito eu que esse Deve ter esse valor aqui R$9,95 Que é pequenininho Mas tem muitos modelinhos Esse tá lindo Vem três tons R$34,95 Assim tá R$17,95 Com seis unidades Tem os mais tradicionais Aqui embaixo Essas bolinhas aqui R$3,95 Saquinho com nove Tem assim Brilhoso Com pumpurina E tem também O fosco E tem, ó O vermelho Dourado O prata E virando pra cá O azul, gente E tem assim também, ó R$3,95 Com três bolinhas Esse aqui vem, ó Duas Esse aqui vem quatro Varia bastante Tá vendo? Tem esses assim, ó R$12,95 Agora que eu já mostrei um pouco A parte de Natal Porque só tá aquela parte ali ainda, né? A menina falou que ainda tá pra chegar mais coisa, ó Aqui também tem puffs estampados Olha essa estampa ali que linda R$29,95 cada uma E tem liso também Eu amei esse daqui, liso, ó Olha que lindo Tem verde Tem vermelho Tem o cinza E tem esse azul super claro aqui, ó R$29,95 cada um Chegou umas jarras maravilhosas Olha essa aqui, ó É um acrílico Lindíssima Tá R$37,95 Olha essa daqui, gente Que linda R$14,95 Também é um acrílico Um plástico, né? Aí tem as tradicionais, ó R$17,95 A menor também Olha essa da Sanremo R$19,95 E tem assim por R$12,95, ó Olha que potes lindos Com a tampinha em bambu O preço, ó R$24,95 de R$300 É em vidro, tá? Esse maiorzinho R$29,95 R$24 E esse aqui R$35,00 E olha que tem mais duas linhas novas de melamina Vou mostrar pra vocês agora Olha como é que é lindo Esse daqui Marmorizadinho R$7,95 A petiqueira Aí tem aqui o... A tigelinha por R$6,95 Pratinho fundo R$5,95 E esse aqui que é uma tigelinha, ó R$7,95 também Virando aqui Tem esse também, ó R$7,95 O pratinho R$4,95 R$12,95 As tigelinhas essas daqui Deixa eu ver aqui R$4,95 E olha isso que lindo Centro de mesa R$89,95 Lindo demais E é isso, gente Espero que tenha gostado desse tour E achado bem rapidinho por aqui No Tubarão Atacadão Espero você no próximo vídeo Um beijão R$5,95 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 R$5,95